A creche da tia Carla A creche da tia Carla Aquele skincare de milhões Depois de uma semana cheia de gravação Com muita maquiagem e viagem Eu usei aqui a linha Garnier Uniforme Matte Que tem muito cuidado com a nossa pele Tanto no inverno como no verão Ó, primeiro eu usei água micelar Garnier Que é maravilhosa Uma mistura de vitamina C Com tecnologia micelar Numa loção de limpeza Que tira maquiagem, impurezas Maravilhosa 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 Maravilhosa